Hoje é grande, dentro do Fusquinha, nós é grande Que desbocha, se é bebê, o pai sabe que você se ama, os malóis Fica a vida aqui nesse momento Começando o vídeo do moleque Machado de São Paulo Se você não me conhece, sou o Vlogs, pai Onde eu volto os carapalho E aí, Vlogs, vamos tirar foto, pai Tá ligado, pai? E se você gostou, deixa o dedo no like e ativa o sininho Porque todo dia tem vídeo no canal, pai De segunda e domingão vai ter vídeo no canal Aqui no Vlogs, fechou? Aqui no botão escrito inscreva-se E aqui vai estar o meu Instagram, tá ligado? Kaique e Vlogs 21, porque lá é a ponte, fechou? Lá é onde eu trago tudo Facebook, tá ligado, pai? É ativado 24 horas com o Facebook, faz, né? Esse som aqui pesado que eu não cheguei a ouvir, tá ligado? É carro de ladrão Eu tenho vários MC MC Magal, IG, PH, BO, Capelinha, MCD, tá ligado? E é isso aí, fechou? Vamos pro som Isso aqui é tipo um set, né? Tem vários MC, então vamos pro som Tá lá E aí, tripa Quebra, pivete Pá, acredita que vai Faz uma no tri Não tem jeito Confia no pai Vambora Vambora Eu quero ouvir dizer Carro de ladrão E os becos Fica tudo indiquilhado Calma, toque na cara Tô enquadrado Tudo fardado Tenta, dormindo pra mim Pergunta, corre Responda, seu MC E essa nave lá em outro se encontrou Quanto pagou Quanto cê raiou Não te convém, polícia Como nós chegou Seu conto funk Conto funk Por amor 22 anos cramado No fogo só quer brilhar No fogo só quer brilhar No fogo só quer dar picado Se não cê acelerar O meu carro tá sobrado Joguei super salado Na pista descabelado Quero me desistir Pai, pai, pai 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 Pai, pai, pai Pai, pai Pai, pai Pai, pai Pai, pai Oh, 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 oh! Que isso é que a rua de balão é? No pés de escapão enquanto as naves aquecem O som do paredão vem alto, tudo estremece As rodas do bufão é orbital gêse Teria não em gosto do baco, coro bege Tô de bem com a vida, hoje é sexta, dia de peão São Paulo é salva e o coro tá comendo Eu vou criando as normas do manual de ladrão Dos que copiam esse livro de capetela Usa o espelho somente pra ajustar o cordão O Luizera já deixou o bigode fino Já curte coro seguindo o roteiro do balfão Elas comentam mais o lepe do menino Aquele salve no Maurício, vai que o blá não funda Minha vagança é o único mistério Sem distinguir quem é progresso, quem é vagabunda Mas continuo não querendo o caso sério Sinal que tornou vale a fumaça no camarote Mas atendente da gente não sai de cima Só quero autógrafo, se toco, o Snoop Dog E se chover, ativismo dá um brinco Hoje eu acordei com o pedido Fazer bem feito isso que incomode os criticantes Para o ritmo e o povo gigante Dentro do Fusquinha, nós vamos E diz qual a chance, né, bebê e o pai Sabe que você se amarra com os malode E traje da filha, quem se pode Bigode, enfim, envolve o lacode E lacode Dá pra ver, afinal, residência dos juntos Quer me vencer com os pretos no topo de golfão Na garagem tem muitos carros de ladrão É só vitorioso Afinal, residência dos juntos Quer me vencer com os pretos no topo de golfão Na garagem tem muitos carros de ladrão Eu vou pegar É louco, mano, sei Vai ver, os cordão vai se abrir Vejo a reação na minha lente rubi Se jogar dentro da nave Pupião Roda toda a provada Rebaixando até o chão Pirei o centro de atenção Ouvindo o sabotagem Compatilando o tragão Já virou o comentário Será que esses moleque pedido O que ele sai da vida Eu não sei Quero ser milionário A vida é tão gostosa Se eu puder Afinal teria replay Vem dar rolê de ladrão Voyagem, golfe, safal Rolê de ladrão Nós é mal da hora Bem receptivo Só não aceitamos Tais a chance da safal Vem dar rolê de ladrão Vem dar rolê de ladrão Vem dar rolê Vem, 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 vem Pode que vem E eu na favela Machado e Maguela Tem memória até ela Ovo no balão Fusão de Z Carro de ladrão Eu quero ouvir dizer Que eu subia Na o carro de ladrão Bota o cavalo na pista Deixa o vidro lá Pra dar canadeira Preta e sombria Meu parceiro é beber Assobia Sem roupa no teto Subia Fuga nos coisas No nevoeiro Nós sumia Ela gosta dos nevoeiros Pra família Assumia Que colou no quesitos Cabuloso E não sentiu vontade De voltar pra casa É só moto nervosa Só carro nervoso Naves passeando Os foguetes da Nasa Naves passeando Os foguetes da Nasa Olha a porta Naves passeando Os foguetes da Nasa É só vra o voo Vai ver Na rota da tua esteira Rodou piano no vento Paranga de bandida Passate alemão Chevette com rito Estilamarelão É só vra o voo Vai ver Na rota da tua esteira Rodou piano no vento Paranga de bandida É passate alemão Mentira Olha a venta Estilamarelão Ó Eu vou viver do rei Baixado eu aumentei Só um lacrinho Os vidas abriam o teto Pro clima fluir Uma sassop Enquanto eu rasgo As pistadas a verão Aprendendo Dar o meu foguete Carro de ladrão Vim chat comigo Eu tô levando as turbinas Aquelas mesmo Faixa pique Mas pra mais vem de graça Papai em espaço Comigo Ela vem fazer nadar Se eu tô comendo Uma por dia Segunda Terce Quarta Hoje é dia de brindar Vitória Chama a Brunia Larissa Não esquece da vitória Que é amiga da Brunia Nossa Amiga da praia Selação de Ilha Bela Bisa Ela Festa Bela É aqui Sim Fica na plena Tranquilidade Hoje o chefe Te patrocina Eu vou te buscar De passar Deção Que eu focho Das credinhas Fica mais tranquila Faz elas Entra no clima E começa A dança Pelada Que busquinha O meu carro De ladrão Tá virando Assombra Saco Os bicos Sujos Que não gosta E corta Cara Quando eu passo Dorme Tudo Facilão Das butas Virei paixão Cabelinho Disfarçado Cavanha Alinhado No meu corpo A cara na tavela Poxa Vem memória dela Como no barão Como se vai Eu quero ouvir dizer Carro de ladrão Que é na tavela Poxa Vem memória dela Como no barão Carro de ladrão 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 E aí família Esse foi o som de hoje Carro de ladrão MC Magal MC IPH Capelinha E se você gostou Deixa o dedo no like Porque todo dia tem vídeo no canal Se você comentar que nós grava E tá ligado Que nós é enjoadão Alacradão Tá ligado Como diz o Carro de ladrão Temos juntos Nós fui